E aí Primeiro lugar, agradeço a Deus por que eu estou tendo o privilégio de transmitir aqui este vídeo. Em seguida, cumprimento todas as pessoas que irão assistir este vídeo, que tem por título O Menino Abandonado. O Menino Abandonado Deus pode te ajudar. Acredite em Deus que Ele irá resolver os seus problemas. Música Nesta mensagem Comovente Que irá causar admiração a todas as pessoas. Música Ilustração O Menino Abandonado Um casal muito pobre teve uma criança. Mas Não podendo ficar com aquela criança, a deixou em um lugar abandonado. Transitava por ali um carro. Juntamente, dentro dele, estava um homem e uma mulher. Música Aquele casal era muito ricos. Vendo Vendo Aquela Criança Pegaram E a Criaram Igual A Um Filho Filho Música Depois Que Aquele Menino Cresceu Aquele Casal Contou Contou A ele Que Ele Não era Filho Legítimo E Sim Era Filho E Criação Aquele menino Não se sentiu bem Em Estar Junto Com Outras Crianças Que Não eram Seus Irmãos Legítimos E Resolveu Sair Para O Mundo E Assim Então Ficou Sendo Um Andante Um Dia Aquele Menino Chegou Em uma Residência Que Quem O atendeu Era Um Homem Depois De Ter O Alimentado Entregou Um Bilhete Escrito Vai Até Este Local Porque Lá Neste Lugar Você Vai Encontrar Bastante Felicidades Felicidades O Meino Depois De Ter Pegado Aquele Bilhete Ficou Muito Contente Saiu A Procura Daquele Endereço Depois Que Muito Caminhou Chegou Em um lindo Lugar Era Um Lugar Montanhoso E Lá Distante Em cima De uma Montanha Tinha Alguém Alguém Tinha O Homem Chamando Todas As Pessoas Ou seja As crianças Desamparadas E Aquele Menino Foi Chegando Devagar E Aquela Pessoa Acolheu Aquele Menino Juntamente Com Outros Meninos Que Viveram Felizes Naquele Ambiente Aconchegante Aconchegante E Aquele Menino Viveu Feliz Para Sempre Agradeço A Todas As Pessoas Que Assistirem Este Vídeo Desejo Desejo Muitas Felicidades Para Vocês Muito Obrigado A todas As Pessoas Mais uma vez Muito Obrigado A Todas As Pessoas Desejo 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 Para Lo Desejo 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 Certo